A semana começa fria na região sudoeste do Paraná. Logo que as temperaturas baixam, as atenções se voltam para o município de Palmas. Isso porque a cidade fica um pouco mais de 1.300 metros acima do nível do mar. É a região com maior altitude do estado paranaense. Início da tarde desta segunda-feira, na região dos Campos de Palmas, a neve, mesmo que de forma bem tímida, quase imperceptível, foi registrada. O município de Palmas é conhecido por todo ano, todo inverno. Claro, quando as temperaturas são muito baixas, assim como esta segunda-feira, dia 28, também registra neve. As temperaturas são realmente muito baixas e essa sensação térmica para quem para as margens da PR-280 em frente à casa do turista, nota que de fato é muito frio. Catarinense do município de Iporando Oeste, caminhoneiro Gabriel Trevisan parou para registrar o momento e mandar para a família. A gente vê a neve caindo, eu penso, mas o que é isso? Então, é muito gratificante, está passando um friozinho aqui. Amigos que seguiam viagem também pararam por alguns minutos. Para quem passa na região, próximo ao Parque das Eólicas, é quase parado obrigatório, seja para fotos ou mesmo para tomar um cafezinho próximo à lareira na casa do turista. Aqui nós temos o nosso cafezinho fresquinho, da hora, temos nossos lanches, além de ter uma lareira ali, né, que o povo pode se aquecer ali também, né, e sem contar que serão bem-vindos aqui. Hoje o dia já amanheceu com temperaturas abaixo de zero em Palmas. Na região dos campos, chegaram a menos 3,7 graus, com a sensação térmica de menos 9 graus.